E o Senhor te trouxe aqui pra você entender Que tem promessa de Deus vindo na sua direção Oh glória Aleluia Quantos camelos você tem? Porque Deus não é o seu camelo Qual foi o camelo que o Senhor deu pra você cuidar? Pra você dar água? Você tá sendo negligente nos seus camelos? Tá de dever e não cuida Enquanto você cuida, Deus tá preparando a tua bênção Deus tá preparando caminho, porta, prazer Aleluia Você sabe o que eu achei interessante? Foi naquela Naquele retiro Que quando a Imagina Espírita fez a dinâmica com aqueles jovens Quando perguntaram pra algum deles O que eles, não eram os planos pra 2023 Teve pessoas que falaram até em 2026 É verdade Aí alguns falaram Seja o que Deus quiser Não tem planos Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Não planejei ainda E é verdade Viva agora Viva o que Deus preparou pra tua vida O amanhã Ele já sabe Já preparou Aquele que você se preocupa Se preocupa, hein Deus não queria aquela promessa Vou te levar muito longe Aleluia Jesus